Já isto é dedicado para ti, sou o girl, ouve as letras que te vais sentir Nunca pecas a fé de perder a tua alma, porque és mais forte do que as pessoas pensam Nunca desistes desta life, nunca digas não, porque não resulta só tu podes escapar do passado O que está a dizer o mundo, mas pelo futuro digas sim Com discípulos em baixo vento, sabes que nunca vais estar sozinha Segundo o dicionário amiga, é aquela que quer bem, quem tem amizade de que são Amigos de verdade estão atelados, em todos os momentos, esta música são pelos sentimentos Amizade, amor, que nunca morre, é para ti Beatriz Nour, e a dedicada Amigos de verdade